Quando você me aproxima Não acho certo esse juramento da boca pra fora Chega de mentira e me ouça agora Toda esta verdade que vou lhe falar Não, não quero Ter tanta mentira como estou Pois o seu amor já está dividindo Isso eu não quero, pois me faz sofrer Agora Fique a seu critério e a minha decisão Pois o meu carinho está em suas mãos Pra ficar comigo depende de você Você sempre fez só o contrário Por isso fiquei sofrendo Seu amor que era só meu Dividiu pra dois Eu não quero ser feliz por algum instante Eu pretendo ser seu amado amante Pra sermos felizes agora e depois Não, não quero Não, não quero Ter tanta mentira como estou ouvindo Pois o seu amor já está dividindo Isso eu não quero, pois me faz sofrer Agora Agora Fique a seu critério e a minha decisão Pois o meu carinho está em suas mãos Pra ficar comigo depende de você Eu não acredito que vós me deixasse Pois você usasse um bom coração Não sou enganado e nem vivo indeciso Porém é preciso uma decisão Eu já procurei a viver mais feliz O tempo não quis a nossa união Me diga agora se não me quer mais Você é um pedaço do meu coração Você vai embora e não volte mais Eu não vou atrás Prefiro sozinho Porque todas as vezes que ele procurei Eu sempre encontrei Maldade e espinho Já estou cansado De viver sofrendo Você mentirosa Hoje me enganou Eu sinto na vida Da meu triste romance Vivendo sozinho Depois que mudou Eu sempre encontrei Eu sempre encontrei Eu sempre encontrei Minha doce namorada Minha prendinha adorada Porzinha do meu entendo Minha deusa encantada Minha rosa perfumada Eu estou quase morrendo Eu estou mundo de beleza A inventada de jazim Eu te peço por favor Me dar mais o seu amor Não vivo sem meus carinhos Você tem a cor morena E sua boca pequena E teus cabelos compridos Banhando naquela praia Do lindo rio Araguaia E água verde colorida É meu mundo de beleza A inventada de jazim Eu te peço por favor Me dar mais o seu amor Não vivo sem meus carinhos Não vivo sem meus carinhos Você vive falando de mim, é o que não devia fazer A mulher que fala do homem, sabe ela o que deve querer Eu porém não preocupo contigo, não ligo por sua paixão Pois o erro é somente seu, paga caro a sua traição Desespero te dá amargura, é um veneno para sua alma Pouco a pouco você vai morrendo, não resiste mais a minha calma Eu também já sofri por você, só que eu consegui dominar Hoje vivo nos braços de outra, tenho pena de você chorar Você fala porque não consegue esquecer de mim um momento Descapava o que está sentindo, não me importo com seu sofrimento Eu sabia que o seu falso amor, só queria te ver desse jeito Eu não sou mais aquele homem, pra curar o seu grande despreito É bem verdade que eu te amo e te adoro Tenho uma coisa que você deve pensar Que sou casado e adoro minha esposa E um filhinho que não vou abandonar Sou muito amigo dos teus parentes e pais Você é amiga da minha mulher amada Você precisa de arrumar o humor na paz Deixa de lado as coisas mais complicadas Nem que é preciso afogar-me na bebida Quando te ver nos braços de outro alguém É um pedido que te faço e não tem jeito Esse romance continuar não me convém É bem verdade que eu te amo e te adoro Tenho uma coisa que você deve pensar Que sou casado e adoro minha esposa E um filhinho que não vou abandonar Sou muito amigo dos teus parentes e pais Você é amiga da minha mulher amada Você precisa de arrumar o humor na paz Deixa de lado as coisas mais complicadas Nem que é preciso afogar-me na bebida Quando te ver nos braços de outro alguém É um pedido que te faço e não tem jeito Esse romance continuar não me convém Entre Ressor e que você deve aprender E um pedido que te faço e não tem jeito Eu te amo euder ah Eu te amo e yıl hem sou deNS É um pedido que te faço e não tem jeito Sobre-me que te faz Qual é de homens Ô pompinho mensageiro, vou te fazer um pedido Quero ser atendido e não pode demorar Leve para minha amada, quem está longe daqui Essa carta apaixonada que chorando escrevi Pompinho Te agradeço imensamente Da notícia que me trouxe, me deixando tão contente Que ela não me esqueceu e me espera eternamente Pompinho bem depressa, me volte amanhã bem cedo Pois estou com muito medo, que ela já me esqueceu Pois se isso acontecer, sei que morrerei de dor No mundo eu não consigo encontrar um novo amor Pompinho Te agradeço imensamente Da notícia que me trouxe, me deixando tão contente Que ela não me esqueceu e me espera eternamente Música Mulher bonita igual essa, eu nunca vi outra igual Na terra que tu nascesse, é a minha terra natal Eu estou apaixonado por você, minha querida Se eu não casar contigo, darei fio em minha vida A vida é importante Se existe o amor Se for pra viver sozinho, a vida não tem valor Meu coração livre e preso, é por causa de você Foi embora para sempre, nunca mais quero te ver Música Mulher bonita igual essa, eu nunca vi outra igual Na terra que tu nascesse, é a minha terra natal Eu estou apaixonado por você, minha querida Se eu não casar contigo, darei fio em minha vida A vida é importante Se existe o amor Se for pra viver sozinho, a vida não tem valor Meu coração livre e preso, é por causa de você Foi embora para sempre, nunca mais quero te ver Música Vocês já ouviram falar na Cieva do Mato Grosso? É mesmo muito importante, seu cantar é um colosso Também já ouviram falar na Ciema Goiana Agora estão ouvindo aqui da nossa fronteira Ciema Boliviana Ciema Boliviana, aqui da nossa fronteira Canta, canta na Bolívia, também terras brasileiras Ciema Boliviana, aqui da nossa fronteira Ciema canta lindo no meio das invernadas Canta toda tardezinha e o rompejo da madrugada Não sei se canta é de alegria ou por estar apaixonada Pelo seu lindo cantar Que recebe elogio por toda admirada Ciema Boliviana, aqui da nossa fronteira Canta, canta na Bolívia, também terras brasileiras Ciema Boliviana, aqui da nossa fronteira Ciema Boliviana, aqui da nossa fronteira Canta, canta na Bolívia, também terras brasileiras Ciema Boliviana, aqui da nossa fronteira Que esta noite eu quero beber Pra esquecer de que tanto eu amava Sei que nunca vai me envertecer É por isso que sento nesta mesa Vou até o dia amanhecer Porque eu sei que o sono não vem Quando eu lembro de você Meus amigos me convidaram Para assistir ela casar Mas naquela igreja eu não entro Pra não ver outro em meu lugar É por isso que eu ando triste Me cego nesta mesa pra beber Para ver se assim consigo Pra aquela gente esquecer Música Eu já tentei te esquecer Mas não consigo Não sei viver Quando estou longe de ti Deito na cama com cigarro na boca Vem a madrugada e eu não consigo dormir É triste a vida de quem vive apaixonado Por um alguém que não quis me dar valor A noite fácil O dia chegue Eu e meu leitor Levanta a vida De um pobre Sofrendo Quando eu entro em nosso quarto Tão vazio Vejo as coisas que foram usadas Por você Vejo as coisas que foram usadas Música Pensei que você me despreza Tão pouco vive reclamando Quanto mais o tempo passa Mais a dor vai aumentando Coração desesperado Fique de recordação Esse mal não tem remédio Sofre e chora Coração Quero falar em seguida Segredo Pra dizer em teus ouvido Porém não guarda lembrança Deixa o passado escondido Quem vive assim desprezado Que alegria pode ter Nas suas ervas Querida Sei que não posso viver Música Música Te peço me compreenda Grande dor que estou sentindo Não adianta eu chorar E você viver sorrindo Minha alma está ferida Minha alma está ferida Nesta sua ingratidão Que pra tuas minhas lágrimas Caíram todas no chão Alô moçada eu aqui estou chegando Eu venho ouvindo do triângulo mineiro Eu venho ouvindo do triângulo mineiro Naquela terra eu nasci e fui criado Naquele pedaço em bichão brasileiro Eu já sou fona de cento e vinte e baixo Uma viola e também um violão Aqui cheguei junto com meus parceiros Para tocar com muita satisfação Vamos tocar este chote um ano cheio Um vasqueado e uma pouca e um baião Para ver a moçada balancear Para ver a moçada balancear Aqui dentro deste grande salão Usar sancolha de cento e vinte e baixos Uma viola e também um violão Aqui cheguei junto com meus dois parceiros Para tocar com muita satisfação Se gostarem da nossa cantoria Sendo chamado pra cantar Nós não falha Nesse nosso estilo sertanejo Tão afiado mais do que navalha Eu já sou fona de cento e vinte e baixos Uma viola e também um violão Aqui cheguei junto com meus dois parceiros Para tocar com muita satisfação Vamos tocar nesse vale a noite inteira Até quando vier raio da aurora E depois do vale terminado Para bem longe daqui nós vamos embora Pro chá sancolha de cento e vinte e baixos Uma viola e também um violão Aqui cheguei junto com meus dois parceiros Para tocar com muita satisfação Para tocar com muita satisfação Para tocar com muita satisfação Para tocar com muita satisfação